Música Fala bons gamers youtube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo E dessa vez estamos aqui pra mais um vídeo de Entre Amigos Exatamente o nosso episódio número 25, yeah! E bom galera, no episódio anterior o que que a gente fez? Nós fizemos o chão aqui do nosso querido museu E além disso, nós fomos atrás dessa rocha do Nether Nossa também, por que você foi atrás dessa rocha do Nether? Pra ligar essas tochas quando o museu estiver liberado Sim, então, é o seguinte Vamos logo fazer uma coisa Eu vou precisar muito, mas tipo assim, muito de uma escada Mas antes eu vou precisar também de outra coisa Que é muito importante, é plantar uma árvore de carvalho aqui Pra quando ela crescer, eu poder utilizar ela de novo, né? Porque depois se a gente fica sem muda, aí complica muito a nossa vida Complica tipo assim, muito mesmo Vou fazer muito chique, muito chique mesmo Porque eu vou precisar fazer aqui uma escadinha, né? Uma escadinha emuladinha, ok? Bom, esse museu é bem alto, então sei lá Eu acho que vou precisar de bastante escada mesmo, bastante escada Deixa eu ver que eu posso jogar fora Ai, que dor no coração Não, ah, perfeito Só arrumei um inventário e já deu Viu como é bom a gente arrumar um inventário? É uma coisa muito legal Poxa, filho, acho que eu vou ter que fazer assim Aí a gente bota a escada Ok, perfeito Já temos aqui a nossa escadinha E podemos colocar o que vai dar combustível Diríamos pra nossa tocha Ok, vamos aqui pegar então a rocha do Nether Colocamos a primeira Eu acho que não vai correr risco de incêndio, né? Eu acredito que não Colocamos aqui a segunda A terceira também Perfeito Temos a terceira E a quarta tocha Mano, a hora de acender essa tocha vai ser uma coisa assim, ó Brão, brão, brão Muito legal Muito legal mesmo Muito legal Não, muito legal Agora eu vou descer Descendo e subindo e rebolando Deixa eu jogar esse bloco fora que tá me irritando Eu tenho uma espécie de toque com isso, sério Tipo assim, muito toque mesmo Agora Nós iremos fazer o seguinte Eu tava dando uma olhada Numas mesinhas aqui Deixa eu ver se eu encontro elas Eu tenho que encontrar Ahn... Tá aqui Perfeito É essa mesinha que eu tava olhando Eu vou fazer acho que dessa cor Que fica mais combinando, né? Então vamos logo fazer então o seguinte Nós vamos precisar fazer laje, né? Primeiramente Que é muito importante Fazer umas lajezinhas Ok Quatro Perfeito Agora Deixa eu olhar como é que é o craft dessa mesinha Vai precisar desses bloquinhos aqui Aí vai precisar também desse outro bloquinho E a gente já tem a mesa do negócio aí louco A mesa do negócio aí louco Perfeito Todo mundo entendeu também Gente Essa era a mesa do negócio louco Eu acho que ficou compreendível Assim eu espero Assim eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer Tá bom? Mas bom Agora O local Onde vai ficar os fósseis Eu quero fazer basicamente Deste jeito Opa Eu acho que eu fiz aqui um pouquinho errado Fez um pouquinho errado Sim também você fez Mas nada que a gente não possa corrigir o nosso erro E aqui vai ficar os fósseis, galera Sim, vai ficar os fósseizinhos Por exemplo Aqui vai ficar um fóssil Aqui o outro Só que eu acho que eles estão muito juntos, mano Sei lá Tá me dando uma agonia de ver eles assim Meio juntinho A gente tem que dar meio que Mais um espaço Caramba, mano Caramba Vai ficar muito bonito isso daqui Sério Assim eu espero Vocês acham que vai ficar bonito? Deixa aqui nos comentários Porque eu acho que vai Eu tô sentindo comigo assim Uma coisa muito boa Uma energia positiva De que vai dar certo, sabe? E quando eu sinto uma coisa assim Eu fico muito feliz Sério Muito feliz mesmo Ok Assim Já dá pra fazer mais 15 mesas Aqui dá pra fazer mais algumas mesinhas Dá pra fazer mais ainda Jesus abado Já temos 20 mesas É o suficiente Eu não preciso de mais nada Sério Eu não preciso de mais nada Eu acho que já vai dar pra fazer muita mesinha Beleza Tranquilo como esquilo Firmeza na repreusa Ok A gente faz assim Aí aqui pula mais dois blocos Faz aqui Perfeito Perfeito Aí aqui de novo Aí deixa eu ver Yeeey Tá muito da hora É muito sensacional Tá bom Eu acho que aqui dá pra aumentar mais uma Sabe? Vai ficar muito melhor Mas muito melhor mesmo Vai sobrar mais espaço Vai ficar mais organizadinho Mano Que fera Caramba Não tô crendo que eu fiz isso Tá muito bonitinho Tá muito bonitinho Ok Ok Vamos fazer mais lajes Porque Vou precisar de mais algumas lajezinhas A gente ainda não terminou tudo que precisa Ok Aí faz como também Aí a gente coloca mais algumas lajezinhas aqui Em cima Ai deixa eu me arrumar Ok Perfeito Aí a gente coloca aqui E vai dar pra fazer mais 13 13 É mais que o suficiente Pode ter toda a certeza Que isso já vai ser o suficiente pra gente Beleza Beleza Ok Até sobrou mais mano Sobrou 10 mesinhas Caramba Vai dar de dar pra presente Sabe? A gente pode dar de presente Pros outras pessoas Porque sobrou pra nós Sobrou Nós podemos fazer algumas cadeirinhas Aqui na frente também Pras pessoas sentarem Antes de ver o museu E tal Eu acho que ficaria muito legal Mas Nós iremos precisar agora Fazer o seguinte Eu vou fazer um isqueiro Pra tá acendendo As tochas Sim Muitas tochas Serão acendidas Uhul Que felicidade Que felicidade É essa Deixa eu guardar aqui alguns blocos Porque tá me irritando Não tô tendo espaço Pra fazer mais nada E poxa vida Poxa vida Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho que ter aquele negócio lá Que faz o isqueiro Tem que ter Tem que ter Tô sentindo Tem que ter Tem que ter Não tem Boa Thumber Você não tem o que precisa Então eu preciso ir atrás Ai que morte horrível Nós precisamos ir atrás de gravel Então Pra conseguir o isqueiro No caso Esse gravel vai dropar um negocinho Que é o que a gente precisa Será que tem gravel por aqui? Não Não tem gravel Não tem gravel Ai ali tem Perto do laguinho Mas olha Que sensacional Nunca imaginei que a sorte Estaria assim do meu lado De uma forma tão nítida Sério A sorte está Ao meu favor Yeah Bom vamos lá então Pegar a pazinha de pedra A heróis vai Pega a gravel Pega a gravel É impossível que não vai dropar um Daquele negocinho que eu preciso né Você tá de brincadeira Com a minha cara Que não vai dropar isso Tem que dropar Tem que dropar Tem que dropar Dropa por favor Eu nunca te pedi nada Oxe Meu Deus do céu Caramba Viu Ah mano Não tá dropando E olha que eu já quebrei 20 desses Tá de sacanagem Que é a minha face Você só pode Tá de palhaçada Olha Quando as coisas Não é pra dar certo É porque realmente Não é pra dar Vamos tentar quebrar de novo Quebra de novo Ai veio Glória Glória Aleluia Agora tem que ir atrás De um iron Pra fazer o isqueiro Porque basicamente Nosso museu já está Pronto assim Fisicamente Na verdade vai faltar Ir atrás de Como é que é Aquele negócio Areia A gente tem que ir atrás De areia Pra tá fazendo os vidros Mas Eu já vou fazer o isqueiro Pra deixar prontinho né gente Porque a tocha Ela tem que ser acesa Logo que terminar tudo Entendeu Então já tem que deixar Tudo certinho Tudo prontinho Tudo nos conformes Já tem o isqueiro pronto Tá tudo muito legal Agora é só ir atrás De outra coisa Que é o que Areia Sim Nós iremos ir atrás De areia Beleza Mas Esse episódio Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Caso tenham gostado Não esqueça de ver o Deixe um gostei Que é muito importante Pro canal No próximo episódio né Nós iremos atrás Então da areia E terminaremos o museu E ligaremos A famosa tocha Então é isso Até o próximo vídeo E eu fui Tchau 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 Tchau